E ae pessoal do YouTube, aqui é o Jotaturo, tendo mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje vamos abrir aqui dois pacotes aqui de cards de Hot Wheels Se eu não me engano eu acho que essa coleção aqui ainda não trouxe aqui para o canal né Estava passando aqui na banca aqui perto de casa, ela apareceu Eu já trouxe algumas coleções diferentes de Hot Wheels Mas eu acho que essa da capinha de plástico eu ainda não trouxe né Então eu vou mostrar aqui para vocês a embalagem, como vocês podem ver aqui né Dois carrinhos aqui bem legais aqui do Hot Wheels né Esse aqui é o Bonnie Me... esse aqui é o Bonnie Me... não, Bonnie Shake Bonnie Shake e esse aqui eu não sei qual é né Aqui atrás a mesma coisa aqui né, Hot Wheels e o código de barra Vamos abrir aqui e ver como são os cards Então vamos lá, nosso primeiro pacote aqui Vamos ver o que a gente consegue tirar né Se eu não me engano esse aqui é uma coleção que os cards são deitados né Não são de pé né, como normalmente são E são mostrando vários carrinhos legais né Bastante carrinhos tops aqui Parte de trás é igual a embalagem Então vamos lá Foco Um, dois, três, virou Tiramos aqui o Skankro Skankro Acho que é assim que é a pronúncia Né Ele é da categoria Track Stars E ele é o número 14 aqui da coleção O Skankro Acho que é assim que é a pronúncia Próximo card É o Canyon Carver Esse aqui já é uma moto né Já é uma moto Aqui que é da HW Riders E ele é o número 72 da coleção Né, eu acho que essa coleção não trouxe pro canal hein Eu acho que é coleção nova É porque eu trago tanta coleção De tanto conteúdo diferente Que as vezes eu esqueço o que eu trouxe O que eu não trouxe né Mas eu acho que isso aqui é coleção nova Mais um aqui Mais um Canyon Caver Né Esse aqui já é da parte do Dream Garage E é o card número 31 da coleção É a mesma moto Né, mas com a pintura diferente né Bem legal Próximo aqui Badmunder 2 Esse aqui é Rebel Riders Né, a categoria E ele é o card número 60 Ok Vamos aqui pro segundo pacote Vamos lá Deixa eu posicionar aqui as cartas Vamos lá Focou Um, dois, três Virou Tiramos aqui o Barra Breaker Acho que é assim que é pronúncia Ele é do Hit Flat Né, categoria Card número 26 Próximo card Tiramos aqui o LaFasta LaFasta eu tenho até ele no Ele, na minha coleção de Hot Wheels mesmo né Mas o meu se eu me engano ele é cinza Eu tenho um cinza e um azul Dessa cor aqui eu não tinha Né, ainda não consegui ter ele nessa cor amarela Como vocês podem ver ele é da coleção de 2009 New Models Significa que ele é a primeira vez que ele foi lançado Né, a miniatura do Hot Wheels Foi em 2009 Né, então essa coleção aqui aparentemente parece antiga né Porque ele tá mostrando aqui como novidade de 2009 Talvez ou essa coleção aqui Ela é uma antiga de 2009 Ou é um relançamento né E aqui ele é o número 37 da coleção Próximo card Tiramos aqui um Triciclo É um triciclo né Três rodas É o Tree Stop Me Mais um aqui ó Da categoria New Models De 2009 E ele é o card aqui Número 6 da coleção E o último card do vídeo de hoje é Um RD10 Dos Star Dos Track Stars Se é mais exato né Esse aqui eu nunca tinha visto Né, esse aqui eu nunca tinha visto Muito bonito hein Muito bonito Não sei porque me lembra o carro do Batman Nessas partes aqui Essas barbatanas aqui Me lembra o carro do Batman Talvez eu procure Às vezes quando for na feirinha né E atrás dos Hot Wheels Que lá você consegue encontrar Vários Hot Wheels antigos né Usados Às vezes eu procure ele Pra colocar na minha coleção Que eu não conheci ele não Aqui o RD10 E pra terminar aqui Ele é o card número 43 da coleção Sendo ele aqui O último card do vídeo de hoje Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Trazendo cards de banca Dessa vez aqui eu trouxe Hot Wheels Uma coleção que eu não sei se você já trouxe Né, depois eu vou ter que dar uma olhada Talvez pelo título você vai saber Né, se tiver novidade É coleção nova Se tiver só abrindo cards Hot Wheels Eu já trouxe Mas Bem legal aqui Os cards estão bem feitos Né E eu vou atrás mais aqui Dessa coleção Né Se eu não Se eu não tiver Aberto mais Eu me perdi todinho nesse vídeo né Foi meio complicado hoje Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau